Segundo dia da novena a Nossa Senhora das Dores. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A segunda dor de Maria. Fuga para o Egito. Sejam bem-vindos ao segundo dia da novena a Nossa Senhora das Dores. Nesta segunda dor de Maria, peçamos perdão por todos aqueles e aquelas que querem cometer abortos e matar crianças inocentes e peçamos perdão a Deus. Assim seja. Amém. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para ele tirar a vida. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito e lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta que disse Do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, 7 e 15 Das Visões da Beata Ana Catarina Emérito Viu um jovem resplandecente aproximar-se da cama de José e falar-lhe. José acendeu uma luz e, batendo a porta do quarto de Maria, pediu licença para entrar. Viu entrar e falar-lhe. Depois foi à estrebaria dos jumentos e a um quarto. Aprontou tudo para a viagem. Maria vestiu-se imediatamente para a fuga e foi à casa de sua mãe, Santa Ana, anunciando-lhe a ordem de Deus. Ana abraçou a Santíssima Virgem diversas vezes chorando. Maria Eli prestou-se no chão, desfazendo-se em lágrimas. Ambas apertaram mais uma vez o menino Jesus de encontro ao coração. Ainda não era meia-noite, quando abandonaram a casa. Maria levava o menino Jesus em uma faixa diante de si, vestia um manto largo que a envolvia e ao menino. Vi a Sagrada Família passar ainda de noite por alguns lugarejos e descansar pela manhã em um rancho. Só três vezes acharam, durante a fuga, uma estalagem para pernortar. Nos outros dias, com os frequentes e penosos desvios, dormiam sempre em barrancos, cavernas e lugares desertos, longe da estrada. Viajavam sempre à distância de uma milha da estrada real, sofrendo falta de tudo. Vi-os chegar, cansados e abatidos a uma gruta, perto de Efraim. Mas, para os refrescar, brotou uma fonte da terra e aproximou-se-lhes uma cabra selvagem que se deixou ordenhar por eles. Apareceu-lhes também um anjo que os consolou. Tendo passado o território de Herodes e entrando num vasto deserto arenoso, não viram mais caminho, nem sabiam a direção. Diante de si, viram serras inviáveis. A Sagrada Família estava muito angustiada. Ajoelharam-se, pedindo a Deus socorro. Então vieram algumas feras enormes, que olharam para as serras, correram para a frente e voltaram para trás, como os cães que querem conduzir alguém a certo caminho. A Família Sagrada seguiu fielmente as feras, atravessou a montanha e entrou numa região deserta e inóspita, via cercada por uma quadrilha de salteadores. O chefe, com os cinco ou seis homens, a princípio estes se mostraram malévolos. Mas à vista do menino Jesus, tocou um raio de graça o coração do chefe, que proibiu a sua gente fazer mal aos viajantes. Jesus, conduziu a Santa Família à sua cabana, na qual a mulher lhes ofereceu alimentos. Trouxe também uma gamela com água, para que Maria nela banhasse a Jesus. Nossa Senhora aconselhou-lhe que banhasse, na mesma água, o filho morfético. Esse menino estava cheio de lepra, mas apenas mergulhado na água, caíram-lhe as crostas da enfermidade e tornou-se são e limpo. A mulher ficou fora de si de alegria. Tive uma visão, na qual conheci que o menino curado se tornou mais tarde o bom ladrão. Pela madrugada, a Sagrada Família continuou a viagem pelo deserto, e tendo perdido de novo o rumo, vieram alguns animais rasteiros mostrar-lhe o caminho. Mais tarde, viam sempre brotar uma rosa de jericó ao alcance da vista. Havendo chegado já às terras do Egito, vi a Sagrada Família, desesperada de sede, passar por um mato, em cuja orla havia uma tamareira. As frutas pendiam do alto da árvore. Maria aproximou-se com o menino Jesus e, levantando-o, rezou. Então, a tamareira se inclinou com a copa, de modo que lhe puderam colher todos os frutos. A Sagrada Família tomou o caminho de Heliópolis, cidade do Egito. Em frente às portas dessa cidade, havia um grande ídolo, uma cabeça de touro, sobre uma coluna, como pedestal. Sentaram-se os viajantes não longe dela, debaixo de uma árvore para descansar. Pouco tempo depois, se deu um abalo na terra, o ídolo vacilou e caiu do pedestal. Houve por isso na cidade grande alvoroço entre o povo. A Sagrada Família entrou pela cidade e foi morar sobre um baixo alpendre. José construiu diante dessa morada uma sacada de madeira. Viu trabalhar muito em casa, como também fora, e via a Virgem Santíssima tecendo tapetes ou fazendo outros trabalhos. Moraram perto de ano e meio em Heliópolis. Tiveram, porém, de sofrer muitas perseguições, depois de terem caído ainda outros ídolos num templo vizinho. Pouco antes de deixar a cidade, teve a Santíssima Virgem por um amigo notícias da matança das crianças de Belém. Maria e José ficaram muito tristes. O menino Jesus, que já podia andar, chorou durante todo o dia. Por causa das perseguições e por falta de trabalho, saiu a Sagrada Família de Heliópolis. E indo ao interior do país, em direção a Mênfis, veio para Mataréia, onde José executou muitos trabalhos de construção. A chegada caiu também os ídolos de um pequeno templo e, mais tarde, todos os ídolos. Vi como o menino Jesus, pela primeira vez, buscou água da fonte para sua mãe. Maria estava rezando quando o menino Jesus saiu furtivamente, foi ao poço com um odre, para buscar água. Maria ficou muito comovida quando Jesus voltou e pediu-lhe de joelhos que não o fizesse mais, com medo de que caísse no poço. Jesus, porém, disse-lhe que teria muito cuidado e queria sempre ir buscar água quando ela precisasse. Ainda pequenino, nosso Senhor prestava muitos serviços aos pais, era muito atencioso e ajuizado, notava tudo. Ia também comprar pão no bairro próximo dos judeus, em troca dos trabalhos de Maria. Quando o menino Jesus foi lá pela primeira vez, tinha seis ou sete anos. Vestiu também pela primeira vez aquela túnica parda, tecida pela Virgem Santíssima e bordada embaixo como florões amarelos. No caminho, lhe apareceram dois anjos que lhe anunciaram a morte de Herodes, o Grande. Vi que São José estava muito abatido uma noite, não lhe pagaram o salário, e assim não pôde trazer nada para casa, onde tanto precisavam. Cheio de angústia, ajoelhou-se no campo deserto, queixando-as deu suas lágrimas. Na noite seguinte, lhe apareceu um anjo, que lhe trouxe a ordem de partir do Egito e voltar à sua terra, pela estrada real. A viagem correu sem maior perigo para a Santa Família, mas Maria Santíssima muitas vezes ficou aflita por causa de Jesus, que sofreu muito com a caminhada através da areia quente. José quis ir primeiro a Belém e não para Nazaré, estava, porém, indeciso. Finalmente, lhe apareceu um anjo, que lhe ordenou voltar para Nazaré, o que fez imediatamente. Ana ainda estava viva. Jesus tinha oito anos, menos três semanas. Reflexão Quanta dor nossa mãe amável sofreu ao saber que queriam tirar a vida de nosso Senhor, e ao mesmo tempo, quanta dor sofreu ao ter que abandonar tudo e ir para uma terra estrangeira, onde lá foram perseguidos. Quantas mães hoje se dão ao demônio, quando querem e praticam o aborto, matando crianças inocentes, como Herodes, que, sem piedade, matou muitas crianças inocentes. Nos unamos à dor de Maria Santíssima, que, com certeza, ainda sofre junto com nosso Senhor Jesus Cristo, pelas vidas inocentes, que são mortas sem piedade. Assim seja. Amém. Oração Pela dor que sofrestes, quando fugiste para o Egito, apertando ao peito virginal o menino Jesus, para salvar das fúrias do ímpio Herodes, virgem imaculada, ouvi a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.